Opa, tudo bem? Escola de Rádio completando 27 anos e eu nem barbatinha, imagina isso! Quero agradecer a você que já fez o curso conosco, quero dizer mais uma vez que embora seja Escola de Rádio, TV Web, é um grande curso de comunicação onde você aprende coisas que você nunca pensou que fosse aprender, mas aprende porque hoje também o vídeo funciona. Então é isso, muito obrigado pelo carinho, vocês estão vendo aí nas redes sociais os professores que estão fazendo parte agora, atualmente na Escola de Rádio, dando seus depoimentos. Muito obrigado aos professores, muito obrigado a você que fez o curso, que faz o curso e acima de tudo obrigado a você que ainda vai fazer o curso. Grande abraço, muito obrigado, parabéns ER+.